Tá dando pra vocês me verem direitinho, eu estou tentando ainda arrumar essa câmera, ô meu pai, ô amém Jesus, Deus abençoe todos os irmãos, seja muito bem-vindo para participar de mais um culto, para a honra e glória do Senhor, culto do meio-dia. Eu acredito que Deus tem horários estratégicos, Deus ele trabalha muito com números, com datas, Deus ele é perfeito, né, e Deus ele trabalha muito com datas. Há quem diga que Deus não trabalha com datas, tem pessoas que ficam cismado, mas se você for observar, Deus ele trabalha sim com datas. Jesus passou 40 dias no deserto jejuando, Moisés passou 40 dias no exército jejuando, o Senhor permitiu que Israelita ficasse 400 anos cativo lá no Egito. Outra vez também o Senhor permitiu que os Israelita ficassem 70 anos cativo em Babilônia, né, Jesus começou seu ministério com 30 anos, né, e foi até os 33 anos. Então Deus ele trabalha sim com datas, tudo Deus ele faz, ele cria uma data, só que às vezes Deus ele não revela o dia e a hora que ele vai colocar na tua vida, né, e às vezes ele também revela. Por isso você fica atento aos acontecimentos da tua história, hein, fica atento em tudo que Deus fala com você, porque quando se aproxima a hora de algo de Deus acontecer na nossa vida, o Espírito ele testifica dentro de nós, através de situações, né, Deus ele cria situações pra mostrar pra você, olha, a minha data é chegada, os meus planos é chegada, a minha hora é chegada, Deus ele trabalha com datas, você pode ter certeza disso, se você for observar, olha, a Bíblia diz que a grande tribulação, ela vai durar 7 anos, os primeiros 3 anos e meio vão ser de, né, de uma falsa paz, e depois os outros 3 anos e meio vai ser de quê? De guerra, a Bíblia diz que o milênio vai ter mil anos, Deus, então Deus ele é específico em tudo que ele faz, então saiba de uma coisa, Deus ele trabalha sim com datas, e ele já marcou o dia e a hora da tua virada, você crê, então toma posse, e deixa eu te dizer uma coisa, às vezes, Deus ele requer mais um pouquinho de intimidade com você, pra poder revelar coisas mais fortes, pra poder mostrar, e pra poder mostrar as datas e os tempos que ele vai colocar certas vitórias na tua vida, tu tá entendendo esse mistério? Deus ele me trouxe aqui pra dizer pra algumas pessoas que ele já marcou datas, datas importantes de acontecimentos, e acontecimentos que virão sobre a tua vida, acontecimentos que irão direcionar muita coisa na tua história, acontecimentos que vão mudar muitas coisas na tua vida, aleluia, Deus ele é poderoso, viu? Tem gente que fala que Deus não trabalha com datas, é porque não tem intimidade com os céus, aí você pode perguntar, irmã, e você tem alguma experiência de que Deus já fez alguma coisa na tua vida e ele datou? Sim, tudo na minha vida, Deus ele datou, uma vez o Senhor falou pra mim, sabe, o inimigo falou, olha só, o inimigo também gosta de imitar a Deus, um inimigo falou pra mim, um inimigo falou pra mim, que no dia, no dia do meu aniversário, no dia que eu completasse 21 anos, ele iria me ceifar, por causa que na minha mocidade, depois eu vou explicar pra vocês o que que aconteceu, porque que o inimigo falou que ia me ceifar, lá no passado eu tinha, eu tinha, eu tinha alguns problemas e eu fiz um pacto com o adversário, e ele tinha dito pra mim que com, né, que com 21 anos ele ia me ceifar, por causa do pacto que eu fiz lá no passado, aí vocês vão ficar curiosos, né, mas qualquer hora dessa eu vou fazer uma live e vou contar meu testemunho pra vocês, e aí por causa dessa data, com 21 anos o inimigo veio me ceifar, e eu tava na UTI, e justamente, eu faço aniversário dia 14 de julho, quando foi o dia 12 de julho, eu entrei, eu entrei em coma, dia 12 de julho eu entrei em coma, quer dizer, dois dias antes de eu completar 21 anos, só que Deus também trabalha com data, mas as datas de Deus, elas acontecem, e olha o que que aconteceu, Deus veio sobre a minha vida, no dia do meu aniversário, e ei, e tirou a minha vida, e quebrou aquele pacto, e desfez aquela obra do inferno, e restaurou a minha história, no dia, no dia que eu completei 21 anos, o Senhor, foi justamente no dia que eu, que eu tava na coma mesmo, eu entrei na coma dia 12, e no dia 14 de julho, né, que era a data que o inimigo disse que ia ceifar a minha vida, disse pra mim, irmã, claramente, assim, igual eu tô conversando contigo, sabe, apareceu pra mim e falou, e o Senhor veio e restaurou a minha saúde, restaurou a minha vida, e resgatou a minha alma, resgatou a minha história, rasgou aquele, né, rasgou aquela, aquele documento que o inimigo tinha, né, sobre a minha vida, Deus desfez tudo, e por causa disso, isso já tem um quê? Isso já tem quase 27 anos, mais ou menos, e Deus fez tudo na minha vida, e me trouxe de volta, me curou de tudo aquilo, restaurou a minha saúde, né, porque eu tava desenganada, e me trouxe de volta, então Deus, ele trabalha com datas, outra vez que Deus falou pra mim, sobre datas, quando eu tinha 20, é, quando eu conheci meu esposo, eu cheguei dentro da igreja, eu era nova convertida, eu vi meu esposo, e o Senhor falou pra mim, olha, eu vou te dar, você vai se casar com aquele irmão, a primeira vez que eu vi meu esposo, o Senhor falou, tu vai se casar com aquele irmão, e o Senhor falou pra mim assim, olha, marca uma data, Deus, ele honra, e eu marquei um ano, irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor, tô contando isso aqui pra edificar a tua fé, com um ano certinho, um ano, meu esposo, ele, ele mal sabia que eu existia, eu amava ele, mas ele não sabia da minha existência, ele sabia que eu existia assim, mas ele não, só tinha, não tinha nada comigo, nada, absolutamente nada, e eu orei e acreditei que Deus, ele honra, com um ano certinho, eu morava num bairro, meu esposo mora em outro, nessa época, eu morava em outro, com um ano certinho, eu tomei posse daquela palavra, com um ano certinho, eu voltei na igreja do meu esposo, eu falei pra todo mundo, olha, Deus falou que dentro de um ano, eu vou casar com o irmão Jair, nome do meu esposo, e com um ano certinho, eu voltei na igreja dele, quando eu cheguei lá, ele tinha dito pra mim, que naquele dia, ele tinha feito uma consagração, pra Deus, é, preparar uma mulher de Deus pra ele, e eu pensei, eita, Deus, Deus é poderoso, então ali já era uma confirmação de Deus, e realmente, tinha um ano certinho, e pra glória de Deus, naquele dia, a gente começou a namorar, naquele dia, nós marcamos a data do noivado, naquele dia, nós marcamos a data do casamento, então Deus, ele sim, trabalha com datas, quando foi pro Senhor me dar a minha casa, para a honra e glória do nome do Senhor, o meu filho sonhou, o meu filho sonhou que eu ia receber uma benção, no dia 5 de dezembro de 2019, realmente, dia 5 de dezembro de 2019, eu recebi um WhatsApp dizendo que Deus tinha liberado, uma grande vitória que estava retida há quase 10 anos, eu estava esperando, então, Deus trabalha com datas, amém? depois eu vou contar mais algumas experiências minhas pra vocês, eu estava aqui lendo, e o Senhor me deu essa parte aqui da Bíblia, lá em, é, lá em, lá em Juízes, Juízes 8, o Senhor falava assim pra mim, ao meu coração, então, então lhe disse Baraque, vou falar sobre Baraque, então, e sobre Débora, então lhe disse Baraque, Juízes 4, versículo 8, então lhe disse Baraque, Senhor, se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei, e disse ela, certamente irei contigo, porém, não será, não será a tua honra da jornada, e nem da empreitada, pois, pois a mão do Senhor, a uma mulher, venderá a Cícera, e Débora se levantou e partiu com Baraque para a guerra, ou glórias a Deus, olha que história poderosa, algumas pessoas dizem que Deus levantou Débora, porque os homens não queriam, não queriam fazer aquilo que era sua obrigação, mas a gente entende que Deus levantou Débora, porque Deus tinha um chamado na vida daquela mulher, Deus, ele queria usar aquela mulher para fazer uma revolução dentro daquele lugar, naquela época dela, sabe o que Deus estava falando assim, poderosamente ao meu coração? que tem pessoas aqui, ei, que Deus vai colocar você em situações, meu Deus, ei, gerada por Ele, amém? E essas situações causarão uma grande mudança, uma revolução, aleluia, uma honra dentro da tua história, Deus, Ele vai revolucionar a tua história, aleluia, Deus, Ele vai mudar a tua história, Deus está me dizendo aqui, que Ele deu dons específicos para pessoas, Deus, Ele deu dons específicos para pessoas, e através daquilo que Deus colocou na tua mão, a tua história vai ser mudada, uma honra da parte de Deus, uma honra singular, uma honra que não acontece na vida de outras pessoas, Deus te escolheu para esse negócio, Deus te escolheu para viver essa honra, aleluia, Deus te escolheu para colocar essa honra sobre a tua vida, Deus te escolheu para colocar essa honra sobre a tua história, a Bíblia diz que Débora, ela era juíza, que ela julgava as causas, ela era uma juíza de reconciliação, aquela juíza que as pessoas, quando estão passando problemas, chegam lá e ela resolve, sabe, Deus está me dizendo aqui, olha, tem pessoas aqui que Deus, Deus vai te levantar como coluna, meu Deus, isso é forte, Deus vai te levantar como instrumento, como instrumento para a glória dEle, amém, como instrumento, eita Deus, eita Deus, para ser honrado, um grande instrumento de Deus, amém, Deus está te levando para você ser esse instrumento, Débora, uma simples mulher, em uma época que tinha uma liderança tremenda, Deus levantou ela como um instrumento, Deus está dizendo aqui para alguém aqui, ei, tu está vivendo num lugar de opressão, né, tu está vivendo num lugar de opressão, mas sabe o que Deus está me dizendo? que vai te colocar como destaque nesse lugar, que vai te colocar, meu Deus, como cabeça, como aquela, como aquele que vai ser honrado, amém, como aquela que Deus selou, como aquele que Deus selou, para viver uma grande honra, amém, amém, para viver algo tremendo, gente, eu estou sentindo uma unção, tão grande, vocês não fazem ideia, do que Deus colocou, sabe, da unção, que o Espírito Santo, está me dando, através dessa palavra revelada, essa palavra, ela é uma palavra poderosa, meu Deus, da parte de Deus, para algumas pessoas aqui, pessoas aqui, que, a tua história, é uma história, normal, mas que Deus vai fazer coisas, tão poderosas acontecer, que Deus te escolheu, para algo tão grande, Deus, ele escolheu Débora, para viver aquele negócio, mas você sabe, que Débora não sabia disso, Débora era juíza, Débora era profetisa, Débora era mãe, Débora era uma mulher normal, igual eu, igual você, mas você sabe, que até aquele momento ali, ela não entendeu, que Deus criou aquela situação, para acontecer milagre, na vida dela, para a história dela, eita Deus, ser uma história diferenciada, para ela viver o novo, para ela viver os projetos, para ela viver os planos, apesar dela ser, você está entendendo, tu é mulher de oração, tu é homem de oração, mas tu não está entendendo, que o que está acontecendo, na tua vida, eita Deus, é uma direção de Deus, é um direcionamento de Deus, para tu viver, para tu viver, o que Deus tem para você, sabe, Deus, ei, Deus criou uma situação, e eu te vejo dentro dela, sabe, talvez você não entenda, que o que está acontecendo, na tua vida, ei, não é o diabo não, não são consequência, eita, do destino, não, não, não tem nada de acaso, não tem nada, que o inimigo esteja controlando, não, Deus está me dizendo aqui, ei, esse cenário aí, é o cenário, é o cenário, que eu escolhi, para te fazer grande, nesse negócio, é o cenário, que eu escolhi, aleluia, ei, para trazer sobre você, uma grande honra, uma grande honra, uma grande mudança, Deus está te dizendo, ei, tu está num ponto, num ponto, que Deus colocou, sabe, eita, Deus, ei, você está num ponto, que Deus colocou, para fazer algo grande, acontecer na tua vida, eita, Deus, é a situação, que você pode estar pensando, estou perdendo, Deus manda te dizer, não, meu filho, eu não perdi o controle, de nada, em relação a tu, eu não perdi o controle, de nada, dentro dessa situação, haverá tanta coisa, ei, Deus trouxe baraque, e Débora falou, olha, Deus já me revelou, que ele quer, honrar o povo, que ele vai libertar o povo, o povo estava padecendo, nas mãos de Cícera, sabe, Cícera, era o capitão da guarda, lá de Canaã, do rei Sabino, um homem, mal e perverso, Deus está dizendo aqui, ei, eu vou te tirar, Deus está me mostrando, pessoas aqui, padecendo, debaixo de situações, sabe, e Deus manda te dizer, que essa situação, ele vai usar, ele vai usar, para honrar você, essa situação, Deus vai usar, aleluia, para tornar, a tua história, em evidência, essa situação, Deus, ele vai usar, para mudar, eita, para mudar o curso, da tua história, para algo grande, te acontecer, para uma promessa, meu Deus, para uma promessa, vir sobre você, Deus, ele usa, as coisas improváveis, Deus, ele usa, as coisas que não são, aleluia, eita Deus, para derramar, a sua glória, para derramar, o seu poder, Deus está dizendo, para algumas pessoas, aqui, a tua história, ei, eu escolhi, para viver, algo grande, Deus está dizendo, aqui, que tem pessoas, aqui, que vai sair, sabe, tem projetos, que eu vejo, Deus, arrancando, assim, de dentro, da gaveta, mesmo, de dentro, da gaveta, amém, e Deus, colocando, assim, em cima, da mesa, e Deus, está dizendo, é que eu, eu tenho algo, grande, para você, você, não está entendendo, eu tenho algo, grande, para você, viver, e você, não está entendendo, que esse negócio, qual você, está passando, eita, Deus, eu ainda, não tirei, da tua vida, eita, Deus, porque eu, eu usarei, essa situação, para colocar, tua história, em evidência, eu usarei, esse espinho, eu usarei, esse espinho, de calabassurianda, eita, Deus, para te levantar, para evidenciar, tua história, Deus, está me dizendo, aqui, que alguém, está passando, por provas, espinhosas, mas, Deus, manda te dizer, eu usarei, toda essa prova, para evidenciar, tua história, eita, Deus, para tirar, tua história, do comum, aleluia, Deus, manda te dizer, ei, eu farei, dar um curso novo, é chegado, um momento, na tua vida, é chegado, a época, na tua vida, que Deus, eita, Deus, que Deus, vai dar um basta, que Deus, que Deus, vai abrir, Deus, vai abrir, um novo, meu Deus, eu vejo, Deus aqui, olha, virando a página, eu vejo, Deus, virando a página, e dizendo, para alguém, que o novo, que o novo, dele, é chegado, sobre a tua vida, que, olha só, Baraque, veio, para falar com Débora, porque os dois, ele não queria ir, para a guerra só, talvez, ele estava duvidando, porque Débora, era uma mulher, eu não sei, quem é que duvidou, do que tu tem, do que tu é, sabe, e, e, e ela falou, olha, Baraque, eu vou contigo, mas essa glória, não vai ser mais tua, não, Baraque, Deus está dizendo aqui, olha, eu vou derramar, sobre a tua vida, sabe, algo, algo, tão tremendo, ei, por causa, do que você tem vivido, Deus está dizendo aqui, olha, ele colocou Baraque, mas a honra, não era para Baraque, Deus está te dizendo aqui, ei, esse momento, não é para outros viverem, esse momento, é para você, eu, eu tenho algo, e eu colocarei, sobre a tua vida, Talvez você esteja aí pensando, é para o fulano, é para o cicrano, é para você, Deus está dizendo aqui, que tem pessoas, que estão esperando sair da prova, eita Deus, mas Deus vai fazer algo tão grande, te acontecer, justamente por causa da prova, justamente por causa daquilo, que você está vivendo, que você está vivendo, algo grande, eita Deus, Deus preparou, uma exaltação, uma exaltação, uma mudança de nível, tua história, tua vida, vão mudar, Deus está dizendo aqui, que tem pessoas, que estão esperando, eita Deus, serem arrancada, de provas, por causa, que não suportam mais, mas deixa eu te dizer, uma coisa, é por causa, do que você está, passando, é por causa, daquilo, que alguém olha assim, diz, olha, eu não, eu não suporto mais, eu não aguento mais, eita Deus, olha só, Deus vai mudar, tua vida, por causa disso, às vezes, a gente pensa, que Deus, tem algo, para a gente, sabe, o que Deus está dizendo, tem pessoas aqui, que ainda não entendeu, o processo, tão profundo, porque você, escuta, fala logo, eu tenho a mania, de ficar segurando, algumas coisas, olha, eu sei que quem está aqui, não é mais nesse horário, do almoço, né, esse é o horário, que as pessoas mais, são aquelas mesmo, aqueles crente canela de fogo, que vem assistir live mesmo, Deus está dizendo, aqui, que tem pessoas, que tu ainda não sabe, tu ainda não sabe, o que Deus tem preparado, para ti, não, tu ainda não sabe, a dimensão, dos planos, dos projetos, de Deus, aleluia, eita Deus, Débora disse, vai Baraque, e Baraque, olha, Deus usou, a boca de Baraque, porque aquele negócio, não era, ei, aquilo ali, Deus não queria exaltar, Baraque, Deus queria exaltar, Débora, aquilo ali, era para ela, e não para ele, Deus queria colocar ela, na frente, daquele negócio, Deus está te dizendo, eu tenho algo, para você, tão grande, por isso, você ainda não entendeu, hein, você ainda não entendeu, o curso, você ainda não entendeu, os espinhos, você ainda não entendeu, a prova, é o que eu tenho, para você, é grande, aleluia, eu vejo Deus, colocando pessoas aqui, em lugares de destaque, eu vejo Deus aqui, de calabassurianta, registrando, dentro da história, de pessoas, coisas grandes, aleluia, acontecimentos, grande, Débora, veio até Baraque, aliás, Baraque, veio até Débora, Deus está te dizendo, eu colocarei a oportunidade, diante de você, aleluia, hein, Deus manda te dizer, que ele vai fazer, a oportunidade chegar, e você vai entender, que é para você, Débora achou, que Deus estava, levando aquilo ali, era para Baraque, Deus estava, querendo fazer aquilo ali, na vida dela, Deus tem uma história, Deus tem algo, para colocar, nas tuas mãos, eu vejo Deus, colocando, e ele manda dizer, assim, diga que é uma história, de destaque, diga que não é nada, eita, não é nada normal, ei, mesmo que você, não viu, acontecendo, na vida do fulano, do cicrano, do bertano, Deus tem para você, mesmo que alguém, disse assim, é meninice, isso aqui não é para tu, Deus manda te dizer, eu te chamei, eu te escolhi, eu te dei um dom, eu deixei, eu permiti a prova, eu te preparei, aleluia, e é para você, não importa, se ninguém viveu, não importa, se ninguém passou, por essa porta, se ninguém chegou, no nível, que Deus está preparando, para você, não importa, se tu não viu ninguém, eita, Deus, ei, essa vitória, chegando, o que importa, que é para você, nunca tinha tido juíza em Israel, Deus mandou dizer assim, olha, tem pessoas aqui, que ainda não entenderam o mistério, que é grande demais, Deus ainda não desenrolou, o que ele vai colocar, na tua vida, onde ele vai fazer, você chegar, Deus ainda não desenrolou, mas deixa eu te dizer, uma coisa, só um sinalzinho, para tu saber, que é Deus, ei, para tu saber, que Deus tem algo grande, para você, dá uma olhada aí, no que tu está vivendo, dá uma olhada aí, na tua prova, tu acha que alguém, vai passar por um vale, que tu está passando, vai viver, o que tu está vivendo, ei, por nada, simplesmente, ei, só por acontecer, não, Deus está mandando, eu dizer para alguém, aqui, ei, a dimensão da prova, é a dimensão, do milagre, você está entendendo, Deus manda te dizer, ei, eu permiti você, passar por algo tremendo, é porque eu tenho, algo maior, a fazer por você, eu tenho algo grande, eu tenho um lugar, de destaque, eu tenho um algo tremendo, para colocar, sobre a tua vida, para colocar, nas tuas mãos, eu por causa disso, esse negócio, eu por causa disso, essa prova, Deus manda dizer, para alguém, que eu colocarei, não tardarei, eu farei, não demorarei, marquei data e hora, ei, está Deus, para te arrancar, ei, está Deus, para te fazer, passar por dentro, dessas portas, de Calabasuriana, para alcançar, esse milagre, para ver a mudança, de Covarabasuriana, Deus está dizendo aqui, que ele colocou, que ele trouxe pessoas aqui, meu querido, Deus te trouxe, para te dizer, te colocar em lugar, de destaque, o que, que tu ainda não entendeu, aleluia, tu está pensando, que essa prova aí, é por causa, de alguma coisa, tu está pensando, que essa prova aí, é porque tu nasceu, para sofrer, tu está pensando, que essa prova aí, é porque, ei, é porque tu não sabe, lidar com a situação, internação, hein, tu está pensando, que essa prova aí, é por causa, do fulano, que se levantou, tu está pensando, que essa prova aí, é por causa, do financeiro, é por causa, de porta trancada, tu está pensando, que essa prova aí, ei, não, Deus manda dizer, para você, tenho algo grande, tenho algo grande, eita Deus, que eu estou ministrando, sobre a tua história, eu tenho algo grande, para entregar, para você, aleluia, e por causa disso, ei, e por causa disso, tu passou por esse caminho, e por causa disso, eita Deus, ei, essa trilha, eita, apareceu na tua vida, Deus tem algo, tão grande, com alguém aqui, e Deus ainda, não deixou você, abandonar a prova, por causa disso, Deus, Deus ainda, não deixou você, abandonar a situação, por causa disso, porque ele tem algo grande, ele tem algo poderoso, ele tem algo glorioso, e ele me trouxe aqui, para dizer para você, que, ei, Deus está dizendo assim, olha, você, ei, você não é pior, que as outras pessoas não, porque tem hora, que tem gente aqui, que está dizendo, será que eu sou pior, do que fulano, será que é por causa disso, que a minha luta é maior, não, Deus te escolheu, para viver, algo grande, algo poderoso, ei, e por causa disso, ei, ele permitiu, a tempestade, ele permitiu, a porta fechar, ele permitiu, alguém, se levantar, alguém, tocar em você, eita, Deus, ele permitiu, que o adversário, meu Deus, use, ei, use até aqueles, que estão do teu lado, use até aqueles, eita Deus, ei, que, que estão no teu convívio, que estão vendo a tua casa, que são o teu sangue, sabe, para tocar em você, ah, você está entendendo o mistério, você está entendendo, que Deus permitiu algo, na tua vida, ei, não é por causa, do que você pensa, ei, de que muitas vezes, você pensa, meu Deus, é o que na minha vida, ei, Jesus foi cuspido, naquela cruz do calvário, entendeu, Jesus foi encarnecido, naquela cruz do calvário, porque Satanás sabia, que ele estava vencendo o processo, você está entendendo, quem olhava dizia, está derrotado, de pendurado numa cruz, eu e você entende, agora que Jesus venceu, porque a gente conhece a história, mas se a gente estivesse lá, naquele momento, a gente dizia, perdeu, está perdendo, mas o inferno, não sabia, que ele estava vencendo, porque o inimigo, ele entende, das coisas espirituais, o homem entende, das coisas carnais, Deus está mandando, eu dizer para alguém aqui, que está se sentindo, um perdedor, tu está vencendo, nesse negócio, e o teu adversário, sabe, que tu está vencendo, o teu inimigo, sabe, que você está vencendo, rei, de covará, bassourá, maião, de saço, reguianda, e é por isso, que o inimigo, tem levantado pessoas, para te afrontar, para se encarnecer, de você, para apontar, as tuas falhas, apontar, os teus defeitos, porque ele sabe, Satanás sabe, que você está vencendo, ele sabe, que você está pisando, na cabeça dele, aleluia, ele sabe, que ele não pode, fazer nada, para impedir, você de ser exaltado, nesse negócio, e ele tem usado, um zaí, que dá lugar, para ele, aleluia, ei, Jesus na cruz, mas estava vencendo, você está entendendo, eita Deus, ei, o vale, não é lugar, de perdedor, não, o vale, o vale, é lugar, de vencedor, eita Deus, é lugar, de valente, aleluia, eita Deus, Deus só deixa, passar no vale, quem é valente, eita Deus, quem tem o poder, de entrar, e sair do vale, Deus está dizendo aqui, ei, tu passou, pelo vale, mas o vale, não é o teu lugar, tu não vai ficar, no vale, eu permiti você, passar no vale, de calabassura, e anda, ei, porque uma experiência, eu estava te dando, uma experiência nova, uma experiência nova, eita Deus, eu estava te dando, remantorabassura, e canta, se tu soubesse, eita Deus, como Deus ainda, te tornou mais forte, de calabassura, e anda, Deus tem algo, muito grande, para entregar, nas tuas mãos, meu filho, quem olhava assim, dizia assim, mas Jesus, Jesus estava ali, sendo ó, de calabassura, e cantas, Deus estava olhando, estava dizendo, de lá, meu filho, venceu, Deus está dizendo aqui, para algumas pessoas, eita Deus, tu está vencendo, meu Deus, Deus está dizendo aqui, eu vejo, Deus está me mostrando, aqui na minha mão, sabe, eu vejo, tu está vendo, aqui esse negócio, esse controle, aqui na minha mão, escuta, eu vejo, uma mão grande, de calabassura, e cantarabaias, e essa mão, com troféu na mão, você pode pensar, missionário, que tu está querendo dizer, que tu desenrola, esse negócio aí, que eu não estou entendendo direito, eu vejo, Deus aqui, com troféus na mão, escrito, o nome de pessoas, pessoas, deixa eu te dizer, que estão pensando assim, meu Deus, será que eu estou perdendo, porque eu estou padecendo demais, Senhor, olha, Deus, escuta, tu está vencendo, nesse negócio, Deus me trouxe aqui, para revelar, esse mistério, eita Deus, para a tua vida, através da minha vida, aleluia, deixa eu te dizer, no céu, o ciclo é diferente, no céu, as coisas, é diferente, aleluia, Deus está dizendo, para alguém aqui, ei, no céu, no mundo espiritual, as coisas, é o inverso, eita Deus, Deus está te dizendo, que através dessa palavra, tenho eu, uma grande vitória, e estou levando, para colocar, porque tu venceu a prova, mas tu não está entendendo, tu está pensando, que tu está padecendo, tu está pensando, que nada vai acontecer, e o poderoso, me trouxe aqui, para te dizer, o troféu, eu já estou levando, um lugar de destaque, te colocarei, ei, Deus mandava dizer, para mim assim, minha filha, diga para alguns aí, que, eita Deus, que o que eu fiz, na vida de Débora, eu vou fazer na dele, quando Deus, me dá uma palavra, é porque ele vai chamar alguém, aleluia, alguém, que ele quer, que ele quer, que eu transmito, aquela mensagem, sabe, Deus está te dizendo, sabe o que Deus está te dizendo, o que não aconteceu, ei, o que não é comum, o que não acostuma acontecer, aleluia, eu estou preparando, para você, aleluia, eu estou preparando, e levarei, colocarei, na tua presença, colocarei, nas tuas mãos, farei acontecer, na tua vida, eu vejo aqui, Deus está me revelando, eu vou falar mesmo, eu vejo aqui, Deus pegando alguém aqui, e colocando na frente, aleluia, eu vejo Deus tirando alguém aqui, debaixo da tenda, debaixo da prova, e colocando na frente, e colocando em destaque, e colocando em evidência, e levando para cima, decalabassureando, eu vejo Deus aqui, entrando em casamentos, que estão completamente derrotados, que o inimigo entrou, e cirandou, eita Deus, no meio da tua vida, deixa eu te dizer aqui, olha, eu vejo Deus, arrancando uma potestade, chamada pombagíria, dentro de calabassureanda, da tua casa, remantorabassureanda, eu vejo Deus aqui, arrancando uma potestade, chamada Zé Pilintra, de dentro da casa, de alguém aqui, vocês conhecem essa potestade, né, eita Deus, estou me arrepiando, todinha, eu vejo Deus aqui, decalabassureanda, colocando uma situação, que o inimigo levantou, para envergonhar alguém, Deus colocando, por terra, decalabassureanda, Deus está me dizendo, eu sou Deus de resgate, eu vejo Deus, lançando o anzol, eita Deus, Deus lançando o anzol, escuta, Deus manda dizer, tem resposta de oração, chegando na tua casa, eu vejo Deus, Deus lançando o anzol, e quando Deus lança esse anzol, ele diz, vem assim no meu coração, diga para alguém, que eu estou trazendo, estou libertando das drogas, estou libertando dos vícios, estou libertando, ramacalabassureanda, estou libertando, eita Deus, estou pescando, lancei lá no, eu lancei o anzol, eita Deus, ei, coloquei o anzol, estou arrancando das garras do inimigo, estou arrancando das garras do adversário, estou quebrando cadeias, estou quebrando cadeias, e estou libertando, decantarabassure, cantarabassure, aí recebe tu esse mistério, Deus está entrando, deixa like na live aí, porque essa live aqui, de revelação assim, das coisas profundas, elas costumam, vocês sabem, meio que não quer muito subir, deixa os like na live aí, tu quer receber, amém, então me ajuda aqui a guerrear, amém, glória a Deus, Deus está falando para pessoas aqui, estou entrando, eu estou entrando em lugares aqui, estou quebrando, estou quebrando cadeias, estou quebrando principados, estou repreendendo potestade, eita Deus, potestade contra a tua vida, tu está pensando, o que está te acontecendo, eita Deus, o inimigo não está por detrás, mas Deus manda te dizer, por detrás, ele não fica, no cenário, ele não fica, colocarei ele por terra, darei um basta, em tudo aquilo que o inimigo, faz em oculto, darei um basta, exaltarei o teu nome, exaltarei a tua história, decovarabassuriana, Deus está dizendo aqui, olha, tem gente que está orando, eita Deus, tem gente que está orando, pedindo a Deus aqui, eita Deus, para Deus trabalhar, para Deus trabalhar dentro, eita, sabe, para Deus trabalhar lá, dentro daquele coração, dentro daquele coração lá, e Deus está te dizendo, se prepara, eita Deus, porque eu vou renovar, eu vou renovar os laços aí, de mão, toraço e anda, eu vou renovar os laços, Deus está me dizendo aqui, que alguém aqui, sabe, eita Deus, Deus vai refazer, eita Deus, completamente a tua vida, Deus vai refazer, eita Deus, a tua história, estou vendo Deus pegando tudo, eita Deus, é como se a tua história, por causa do adversário, é o adversário gente, às vezes você pensa, que a tua luta é contra a carne, ai, Jesus foi tão, Jesus foi tão cheio, de poder, de glória, quando ele disse para, para o inimigo, que estava usando Pedro, falou todo manso, o adversário entrou em Pedro, não se manifestou não, ele falou mansamente, olha Jesus, se alguém vier, que ele ia impedir, os planos de Deus, eita, Deus está mandando, Deus está me revelando aqui, que ele vai entrar aqui, em situações de pessoas, eita Deus, e vai te dar autoridade, assim, no espírito, porque ele conhece, a tua guerra, e ele conhece, o que você está enfrentando, e ele manda dizer, que ele vai te dar autoridade, no espírito, aleluia, eita Deus, para tu guerrear, é uma autoridade, para tu guerrear, dentro desse lugar, e o teu inimigo, vai cair, o teu inimigo, vai sair, eu vejo Deus aqui, olha, eu vejo pessoas, orando, e quando eu te vejo, orando, eu vejo fogo, fogo descendo, eu vejo fogo, e quando eu vejo fogo, o Senhor diz, diz para ele, agora, que eu estou enchendo ele, eu estou enchendo ele, de uma tal maneira, eu estou dando, uma unção nova, e o inimigo, não vai resistir, eita Deus, o inimigo, não vai resistir, eu não sei se, como que era a experiência, que tu tinha, quando tu estavas orando, eu não sei, quais eram as experiências, que tu tinha com Deus, mas Deus, está me dizendo aqui, que experiências, nova, unção nova, que espedaça o julgo, aleluia, o julgo do inimigo, eita Deus, Deus, Deus está colocando, sobre você, eita Deus, Deus está colocando, sobre você, meu Deus, olha só, Deus está dizendo aqui, ei, que eu vejo, enquanto você ora, meu Deus do céu, que coisa grande, eu vejo, a depressão assim, tá, Deus arrancando, assim, a depressão, ei, eu vejo, quando você está orando, eu vejo Deus, visitando, umas situações, por causa de você, eu vejo você, orando assim, o Espírito Santo, está mandando eu dizer, eu não sei, qual era a dimensão, do Espírito, que você atravessava, quando você orava, mas agora, Deus manda te dizer, que a dimensão, vai ser mais profunda, aleluia, o envolvimento, com os céus, vai ser mais profundo, eita, Deus, Deus está te dando algo, porque tu está enfrentando algo, e Deus manda te dizer, te darei algo novo, eita, Deus, e aquilo que eu estou te dando, vai fazer você vencer, eita, Deus, vai fazer você vencer, toda essa prova, eu estou te dando algo novo, porque é necessário, eu estou te dando uma direção, uma unção, eita, Deus, que despedaça o julgo, aleluia, eu estou colocando sobre você, eita, Deus, brasas de fogo, meu Deus, que coisa poderosa, brasas de fogo, aleluia, tu está guerreando, eu não sei, se quando tu ora, tu sente vontade de levantar, tu quer orar, mas de repente, a guerra espiritual, é poderosa, eita, Deus, e acaba, que tu mesmo sem querer, tu se levanta, parece que tu se levanta, e tu sente, que tu se levanta, bem na hora H, na hora que Deus, vai fazer um repoliço, através da tua oração, Deus, manda te dizer, sobre você, uma unção nova, que despedaça o julgo, que penetra, eita, Deus, que traz a existência, o que não existe, meu Deus, através da tua oração, algo novo, eu vou bradar, eu vou mudar, eu vou fazer, eita, que Deus é grande, eu vejo você orando, eita, Deus, e eu vejo as cadeias, oramacalabassuricantarabassurianda, tu pode dizer, irmão, eu nunca tive uma experiência, dessa com Deus, pois pode se preparar, para ver o céu aberto, pode se preparar, para ver Deus agindo, de uma maneira diferenciada, eita, Deus, quando tu está orando, eu vejo Deus, quebrando os julgos, eu vejo Deus visitando situações, aleluia, Deus, e mudando, eu vejo Deus visitando coisas, eita, Deus, através da tua oração, eu vejo Deus penetrando, em situações, aleluia, tu pode dizer assim, irmão, como é que tu sabe, porque eu vejo a tua boca, e de dentro da tua boca, eu vejo braças, e essas brasas, elas saem, recalabassurando, em direções, eita, Deus, em várias direções, e aonde essa brasa chega, remantorabassurando, eu vejo o operar de Deus, eu vejo a movimentação de Deus, eu vejo Deus trabalhando, até cadeias, cadeias, sabe, eu vejo cadeias, eu vejo cadeados, correntes sendo quebradas, eita, Deus, até pessoas sendo libertas, ou decalabassurando, a Bíblia diz que, quando Paulo e Sila, estavam dentro daquela prisão, quando eles oravam, meu Deus, ouve-se como se tivesse sido, um terremoto, e as portas das prisões, se abriram, aleluia, olha o mistério aqui, Paulo e Sila, podiam estar chorando, não, por causa do que estava acontecendo, eles começaram a aclamar, Deus está me dizendo aqui, olha, tu podia estar chorando, lamentando aí, mas tu está clamando, meu Deus, ei, quando se clama, dentro de uma situação, eita, Deus, de, de luta, sabe, numa situação de prova, eita, que Deus faz coisas poderosas, se tu visse o que eu estou vendo aqui, tu já começava a dar uma glória dentro da tua casa aí, tu já começava a falar em mistério aí, aleluia, porque é o que Deus está fazendo, meu filho, eita Deus, como o Senhor me deu aqui, Deus direcionou Débora, Deus mudou a história daquela mulher, Deus está dizendo aqui, não, eu não te chamei, eu não te chamei, para tu viver algo normal, eu não te chamei, de calabasurianda, para tu ter dias normais, para tu ter história normal, para tu ser uma pessoa normal, eu te chamei para viver algo grande, a decantarabasurianda, eu te apontei, eu te olhei, te marquei, te selei, te coloquei, eita Deus, e não tem nada que vai segurar, não tem ninguém que vá atrapalhar, aquilo que eu tenho, aquilo que eu vou fazer na tua vida, eita Deus, aquilo que, eita, que eu estou colocando nas tuas mãos, eita Deus, aquilo que eu estou colocando nas tuas mãos, tu fará, e tu fará com excelência, porque sou eu aquele que te deu esse dom, sou eu, Deus deu o dom para alguém aqui, o dom que ele deu para Débora, o dom de se destacar, o dom de se destacar em situações de vencer gigante, eita Deus, de derrubar principados através do testemunho, aleluia, através da tua ação, eita, eu vejo Deus aqui, pessoas aqui em lugares, eita Deus, e a tua presença nesse lugar, a tua presença nesse lugar fazendo a diferença, eita Deus, por causa do dom, por causa do chamado, eita Deus, por causa do chamado que Deus te deu, é esse processo aí, meu filho, essa polda aí, é por causa do chamado, é grande, aleluia, é grande, o que Deus tem contigo é grande, meu Deus, Deus está dizendo aqui para me falar, é grande, a história que Deus tem para desenrolar na tua vida, oh glória a Deus, Deus está dizendo aqui, a história, tu não faz ideia, tu começou, eita Deus, quando tu tiver, eita Deus, e um pouquinho mais para frente, tu vai dizer, meu Deus, que negócio é esse, meu Deus, que negócio é esse, decovarabaçou, eita Deus, que coisa tremenda essa, que tu colocou na minha mão, que tu colocou, meu Deus, para me liderar, que tu colocou, para me viver, ei, Deus está te tirando, decalabaçuri anda, Deus está te tirando, do final dessa fila, e está te colocando na frente, aleluia, e está te colocando na frente, ei, Deus está dizendo, ei, tu não terás, uma história comum, não adianta, ei, tu pediu a Deus, deixa eu te dizer aqui, Deus está dizendo, tem pessoas aqui, que dizem assim, senhor, coloca, porque eu aguento o processo, meu Deus, está doendo, mas eu vou aguentar esse processo, tu já está começando a entender, o que Deus tem, não é, tu já está começando a entender, que não é nada normal, recatá, mas sou, remanaias, que o que Deus tem para ti, eita Deus, é diferenciado, é diferenciado, decalar, ei, não tem nada a ver com o físico, não tem nada a ver não, não tem nada a ver não, ramam, calabasurianda, é Deus que vai fazer, eita Deus, é Deus que vai te proporcionar, é Deus que está alavancando a tua história, é Deus que está alavancando a tua vida, amanturabacalabasuri, amanturabias, Deus está dizendo aqui, que ele está colocando alguém aqui no pódio, layanderemanabasou, e tu vai subir decantarabasurianda, e eu vejo um troféu sendo colocado, eita Deus, e tu dizendo, meu Deus, meu Deus, eita Deus, ei, eu só sei quem sou eu, porque eu sei de onde o Senhor me tirou, Porque, olha, eu nunca pensei que eu pudesse chegar onde o Senhor está me colocando agora. Eita, Deus, olha só, se prepara para contar um testemunho muito grande. Deus está dizendo aqui, olha só. Tem gente aqui, eita, Deus, olha, Deus está mandando, eu vou entregar. Eu vou entregar. Eu vejo um livro. De Mantor Abacovas Nabarras. Eu vejo um livro e eu vejo o teu nome. Cheio de cova lá, basura e anda na capa desse livro. Lá e decanta, não estou dizendo a Bíblia, gente, escuta. Eu vejo um livro. Re Mantor Abacovas Uri canta e eu vejo o teu nome na capa do livro. Isso aqui é para tu entender o nível do que Deus está te levando. Isso aqui é para tu entender o que Deus tem contigo é grande. Eita, Deus, eu vejo a tua assinatura aqui, olha, no rodapé do livro. Lá e decanta, ara basura e anda. Ei, Deus está so... Ei, quem disse que Deus não sopra? Deus está soprando a tua história assim, olha. Lá sumi. É Deus, hein? Cheio. Ei, se vier algum bará que é só para ajudar. Os cízeras que estão no meio, sabe? Eita, Deus. É aqueles que Deus vai... Ei, que Deus vai usar para deixar a tua história em evidência. Baraques. É só para ajudar. Tu está entendendo que o processo que tu está vivendo, que é porque Deus tem algo tão grande? Eu não sei o próximo... Eu não sei como o papai vai fazer, porque o papai não gosta muito de revelar certas coisas. Mas eu só sei que ele disse para mim que vai fazer. Aleluia! Deus está dizendo aqui para mim, eu vou fazer. Deus está me dizendo aqui que ele está colocando algo aqui na mão de alguém. Esse algo está crescendo. Aleluia! Deus está colocando aí o projeto. É, sabe aquele projeto que está lá no fundo do teu coração e tu pensa assim, meu Deus? Não é loucura, não? Eu vejo tanta gente, será que eu vou chegar lá? Vai, porque é papai. Vai, porque Deus tem esse negócio contigo. Meu Deus, coisa grande. Deixa eu te dizer logo. Vou logo revelando, é tudo mesmo, porque crente tem que falar logo, tem que ficar com esse negócio de rola. Não, eu vejo você com uma grande obra. Eu vejo pessoas aqui que têm o desejo de trabalhar. De trabalhar aqui, ó. Trabalhar aqui no YouTube. Eu vejo Deus abrindo o canal e te colocando. Eu vejo Deus. Tu já teve vontade, mas tu ainda não tem coragem. Para de olhar para aquilo que tu pode. Hoje, lembra que tu serve um Deus que é fora do normal, que é sobrenatural. O Deus do impossível. Deus faz a gente chegar. Se eu disser para vocês que nem memória eu tenho, vocês não fazem ideia, eu tenho tanta coisa. Mas Deus é Deus, na minha vida ele é na tua. Ô, glória. Deus é Deus que te chamou para esse negócio, para viver esses planos. Deus está dizendo para alguém aqui, tu está temendo o quê? Se tu não pode, eu posso. E se eu posso, tu também pode. Ei, deixa eu te dizer que tu não vai passar vergonha. Eita, Deus. Ei, tu não vai passar vergonha, não. Pelas portas que Deus está abrindo para você passar. Tu pode dizer isso é grande demais, não importa, o teu Deus também é grande. Aleluia. Tu pode dizer isso não é grande demais para mim, não. Ei, o que que tem? Deus tem a coisa grande para tu mesmo. Deus só dá a coisa grande para quem se sente pequeno. Eita, Deus de poder, de glória. Aleluia. Deus só faz ser grande aquele que se acha pequeno. Ô, glória a Deus. Deus está mandando eu entregar aqui coisas anormais para pessoas aqui. Eita. Eita que Deus está entrando, viu? Ninguém pode entrar, mas ele pode. Ele está entrando para fazer acontecer na tua vida. E ninguém impedirá o plano do Todo-Poderoso. Ninguém impedirá a manifestação. Deus está dizendo para alguém aqui, ó. Escute. Ele diz. Deus mostra você. Em alguns lugares. Sabe? Sendo apontado. Alguém aponta você, outro aponta você. Por causa da tua história. Sabe? Às vezes as pessoas olham para a gente, sabe? E não dão nada pela gente. Não dão nada por aquilo, pelos nossos sonhos. Faz igual os irmãos de José. Sabe? Eu já vivi muito isso. Eu já vivi muito isso. Mas Deus está dizendo aqui para alguém aqui. Ei. Quem está investindo em você sou eu. Quem está em ver. Quem acreditou na tua história fui eu. Deus está mandando eu falar. Quem acreditou em você fui eu. Quem chamou você para viver esse negócio fui eu. Aleluia. Quem vai fazer acontecer sou eu. Querido, se Deus investiu em você. Se Deus escolheu você. Quem é o inimigo e os seus adversários. Aleluia. Ei. Os planos que Deus tem para você. Ninguém vai frustrar. Aquilo que Deus tem para você. Ninguém vai frustrar. Aleluia. Tem pessoas aqui que você. Deus já falou muitas vezes. Ei. Deus já te mostrou muitas vezes o que ele tem. Ei. E você vai se alegrar como Débora. Débora fez um canto que ela nunca imaginou que Deus ia colocá-la naquele nível. Deus está falando aqui para você. Não se preocupa não. Aleluia. Que o que eu tenho para você. Eita Deus. Ei. É grande. Meu Deus. Ei. Não se preocupa não. Eu te coloco e te sustento lá dentro. Eu te levo e garanto a sua estadia. E garanto a sua honra. E garanto a sua permanência. Deus está te dizendo. Eu vou colocar nas tuas mãos. E eu vou. Eita Deus. E eu já te dei. Meu Deus. Olha. E eu já te dei capacidade. Amém. Ei. Eu já te dei capacidade. Eita Deus. Ei. Para tu ter sucesso dentro desse negócio. Deixa eu te dizer uma coisa. Débora. Ela pensou que ela não dava conta de ir na frente do exército de Baraque. Mas você sabe que Deus vê o que ninguém vê. Aleluia. Eita Deus. Deus vê. Ei. Se Deus te chamou para esse negócio. É porque ele também vai te dar capacidade para você viver. Aleluia. Deus está dizendo para alguém aqui. Eu vou te colocar. Eita Deus. Eu vou te colocar sobre essa exaltação. Eu vou fazer na tua vida. E eu vou. Eita Deus. E eu vou ficar contigo. Aleluia. Eu vou fazer com que você cresça ainda mais sobre aquilo que eu entregar nas tuas mãos. Eita Deus. Deus está entregando. E Deus garante o crescimento. E Deus garante a permanência. Prosperará a obra das tuas mãos. Prosperará aquilo que Deus está colocando. Prosperará. Crescerá. Débora começou como a profetisa. E terminou como a mulher de guerra. Como juíza. Deus está te dizendo aqui. Eu coloquei. Aleluia. E prosperará. A obra das minhas mãos ninguém frustra. Aleluia. Tu recebe esse mistério. Tu toma posse. Amém. Deus abençoe você. Glória a Deus que ficou até agora aqui. Amém. Um beijo no seu coração. A paz do Senhor Jesus. Amém. E se assim o Senhor permitir. Sete horas da noite. Eu vou estar aqui de novo com a glória de Deus. Um beijo no seu coração. Eu vou estar aqui de novo com a glória de Deus.